Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico novo Por isso perdi de entrar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar, cara não toca Eu quero esquecer, mas se beijo você Hoje é uma geração de espada Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso encontrar você Nem te amar, mas eu te amo